Desde o início do mês de janeiro, uma nova doença tem ganhado destaque em jornais de todo o mundo. O coronavírus está nas manchetes dos principais veículos de comunicação do país e já é um dos assuntos mais comentados nas redes. Apesar do tema ser delicado e exigir muito cuidado das autoridades, a histeria coletiva tem trazido mais prejuízos do que auxiliado no combate da doença, principalmente no Brasil, onde não há nenhum caso confirmado. Até o momento nós não temos nenhuma confirmação. Todas as autoridades estão atentas para a notificação. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo capacitação de todos os seus profissionais das unidades de pronto atendimento e as unidades assistenciais, tanto pública quanto privada. Não existe nenhum interesse em que se esconda esse tipo de informação, mas é claro que o pânico acaba sendo muito mais prejudicial do que a própria doença. As pessoas, uma procura muito grande no serviço de saúde para buscar informação, algumas dúvidas. Então, se a pessoa não tem um critério epidemiológico, se ela não teve uma exposição, ou ela veio da região, ou ela teve contato de alguém que veio da região aonde tem circulação de vírus e agora ela está com sintomas, ela não entra dentro desse critério. Então, ela pode procurar o seu médico, ela não precisa realmente vir ao Sistema Único de Saúde para buscar essa informação. Até a manhã desta sexta-feira, dos 10 casos suspeitos em todo o Brasil, 9 já foram descartados. A doença tem como sintomas um quadro muito parecido com outras enfermidades, gerando grande receio em pacientes que apresentam doenças respiratórias comuns. Isso tem feito com que muitas pessoas procurem as unidades de saúde, mesmo sem terem viajado para a China ou terem contato direto com pessoas que estiveram na China. Foram mais de 7 mil pessoas que procuraram os serviços de atendimento, achando estarem contaminadas. Esse novo coronavírus, o que a gente tem recebido de informações é que os pacientes apresentam febre, apresentam um quadro respiratório alto, que é essa secreção nasal, tosse, dor de garganta, e alguns podem evoluir com falta de ar e com um quadro de pneumonia, que são os quadros mais graves. Então, se a pessoa veio de uma região, hoje, onde tem maior circulação é na China, mais de 90% dos casos notificados são da China, e a gente considera, primeiro, esse critério epidemiológico. Veio da região onde tem circulação de vírus, chegou aqui, num período inferior a 14 dias de retorno de viagem, ela apresenta quadro respiratório alto, que são esses quadros, esses sintomas que eu relatei, e febre, eles já entram dentro do critério clínico epidemiológico. Dependendo das características desse paciente, de como essa doença esteja se apresentando, esse paciente pode ou não ser encaminhado para o internamento, e ele vai ficar em isolamento, com coleta de amostra, até que se confirme a infecção, ou se descarte com o diagnóstico de outra doença, ou se descarte também do ponto de vista epidemiológico. Na China, ao todo, cerca de 8 mil pessoas já foram contaminadas. Por conta disso, o país tem adotado medidas severas para o controle da doença. Este grupo de músicos do interior de São Paulo deixou o país asiático na quarta-feira. Durante a viagem de volta ao Brasil, relataram as medidas emergenciais que o governo chinês tem tomado. Todos os postos locais que a gente passou, de trens que a gente teve que pegar, de metrô para poder chegar no aeroporto em Pequim, trem-bala, os próprios aeroportos, todos estão com controle de temperatura por termômetro de laser. Com a pistolinha fina. E os oficiais estão vestidos, todo mundo, com máscara, e a população chinesa também. A circulação de pessoas é bem pequena também. Circulação reduzida por causa do feriado, e também por causa da doença. Estão orientando para ninguém sair de casa. E o pessoal vestido com aquelas roupas, inclusive roupa para contágio por pele também, não só por vias aéreas. Todo mundo lá está usando máscara. Máscara, máscara. As pessoas mesmo, praticamente, 90%. O suporte que o governo dá para a população, eu acredito que seja bem bom. Realmente eles estão tratando isso como algo muito sério, e estão fazendo o que pode. A gente está falando de um país de mais de um bilhão de pessoas, é realmente complicado controlar isso. Mas o que eles podem fazer, no sentido de quando a pessoa chega com algum sintoma, ela já é imediatamente investigada. Os músicos brasileiros estavam há sete meses atuando em bares e casas de show na região de Pequim. Com o aumento de casos da doença e o fechamento dos setores de entretenimento, decidiram voltar para o Brasil. Apesar do atual forte controle na tentativa de frear a contaminação de mais pessoas, para este grupo de brasileiros que viveu tudo de perto, houve falha das autoridades chinesas. Houve uma omissão, na verdade, porque o prefeito de Wuhan omitiu parte das informações no início, porque ele não queria criar uma imagem negativa na cidade que estava recebendo os eventos importantes. Então houve sim uma omissão. O início dessa doença poderia ter sido contido já muito antes do que foi. Foi no final de dezembro, poderia ter sido bem antes. E já teria sido evitado, cancelado essas viagens do ano novo. Muita coisa poderia ter sido feita diferente. Os números seriam bem menores hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 25% dos pacientes contaminados com o coronavírus apresentam sintomas graves. Além da China, 16 outros países já confirmaram casos da doença. Nenhum deles na América do Sul. Apesar de não haver nenhuma constatação de que o coronavírus estaria circulando no Brasil, os cuidados básicos de higiene devem ser sempre adotados, para evitar a propagação de outras doenças. Então assim, a pessoa que tem, que está com o quadro respiratório, ela deveria usar máscara, isso vai proteger as outras pessoas. Se ela não está usando máscara, ela tem que ter cuidados que a gente chama de etiqueta respiratória. Então se ela está tossindo, se ela procurar não colocar a mão, mas tossir, por exemplo, em antebraço, fazer sempre lavagem de mãos. Vírus respiratórios se transmite mais por mãos do que por secreção respiratória. Então isso protege as pessoas. Em qualquer período de circulação de vírus respiratórios, não somente esse vírus, mas qualquer vírus respiratório, o adequado seria isso.